Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Xu mesmo, Melzinha. As crianças querem ver o pacalão pra mamãe voltar a fazer papinha, comidinha, papar, ensinar receitinha. Que a mamãe hoje vai ensinar uma receitinha. Que bom, né, mamãe? Só assim a gente vai papar, né? É caro, né? Porque tem dia que eu nem consigo encher meus dois estômagos. Porque a mamãe só faz pouquinho papar. É, mas olha ali, meus gichos, que acham? É verdade! Vocês pediram tanto pra mamãe fazer mais vídeos de papinha, de comidinha gotosa, que hoje vai ter papinha. E vai ser uma papinha de lalanja e outra de uva. Eu quero a de lalanja. Então tá bom. Mas se você quer ver, o que tem que fazer, a mamãe que tem que fazer? Dá uma suva de like. Se não, nós não vamos mostrar nada. É mesmo, aí a mamãe não vai fazer, né, meu gichinho? Isso mesmo. Vamos ver aqui se por lá, cara, tem uma suva de like. Não, a mamãe não tem. Então a gente não vai poder fazer. Vai lá que acha, vocês conseguem dar uma suva de like? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver, mamãe. Ih, like, like. Ih, meu gichinho, agora tem uma suva de like. Então vamos lá. Vamos lá, mamãe. Vamos lá, mamãe. Pode começar a fazer papinha. Pra fazer essa papinha de hoje, a de laranja, eu vou usar esse corante aqui, na cor laranja. E a de uva, esse corante na cor violeta. Vou usar esses dois copinhos também, com um pouquinho de água cada um, que é pra diluir o corante. E a base da minha papinha vai ser esse creme aqui. Ele é um creme branco que fica bem mais fácil de colorir. Mas se você não tiver creme branco, pode usar qualquer outro que você tem em casa. Vou começar colocando um pouquinho de corante em cada potinho que eu tenho aqui com água. Agora é só, gente, mexer um pouquinho pra diluir bem na água. Vou ligar aqui o meu fogãozinho pra poder fazer a papinha da minha baby aqui. Então eu vou colocar aqui um pouco de creme, tá bom? E vou colocar aqui também um pouquinho de creme. Agora é só a gente pegar aquela misturinha que a gente fez de água com corante e colocar aqui no creme. Vou mexer bastante até o creme se misturar todinho com o corante. Então vamos mexer bem pra ficar bem misturadinho. Vamos mexer aqui também a de uvinha. E aposto que vai ficar bem gostoso. As meninas vão adorar. Hum, mas tá um selinho branco. Bom, eu vou cair dentro. Aí, Amandinha, é hoje que você vai lotar seus dois estômagos, né? Ah, crianças. A mamãe vai botar o papá de vocês. Deixa eu tirar a aguinha daqui por enquanto. Que depois vocês vão beber a aguinha pra não entupir o caninho por dentro. Então vou colocar aqui um papá pra Amandinha. Coloca tudo, mamãe. Tudo não pode, Amandinha. Assim já está bom. Já está cheinho o seu prato. Nossa, meu papá tá tão vazio que dá até pra ver o fundo. Agora é sua vez, Melzinha. Amandinha vai colocar um pouquinho de papinha aqui pra você. Pronto. Tá bom, Melzinha. É, parece que tá gostoso, mas eu queria de uva, mamãe. É verdade, meninas. A mamãe trocou os pratos. Então deixa eu trocar aqui de uva pra Melzinha e de laranja pra Amandinha. Hum, esse papo tá mais cheio. Acho que eu me dei bem. Então vamos começar com a Amandinha, né? Pra ela já não começar a reclamar. Ah, primeiro deixa a mamãe colocar aqui esse paninho pra você não sujar sua roupa, Amandinha. Sua roupa tá muito bonitinha. Tá bom, mamãe. Então vamos lá, Amandinha. Hum, não precisa nem falar pra você comer tudo, né, Amandinha? Claro que não, mamãe. Hum, ai, que papá gostoso. Hum, ainda bem que já tem muito. Calma, Amandinha, tem muito mesmo. Hum, é doido, papinha de laranja, eu doido. Nossa, mas já acabou, eu comi tão pouco. Não lotou nem o estômago, que de lá os meus dois estômagos. Ah, Amandinha, vamos lá, Melzinha, sua vez, hein, o de uva. Olá, mamãe. Lá, lá, lá. Mãe, por favor. Que delícia. Ih, a mamãe esqueceu de colocar aqui o paninho pra não sujar, Melzinha. Vamos lá, brincar agora não tá na hora. Papando tudo, Melzinha. Não, agora é hora do papar. Papando tudo, Melzinha. Comi tudo. Ainda não. Chega de cantoria, Melzinha. Obrigada, mamãe. De nada, ainda não acabou. Papar tudo pra ficar forte, Melzinha. Não, obrigada. Brincadeirinha. Ah, a mamãe sabe. Obrigada, mamãe. Depois do papazinho, vamos tomar a aguinha, Melzinha, que é pra poder não entupir seu caninho por dentro. Dá bastante aguinha pra baby. Prontinho, Melzinha. Eu vou com verduras. Agora vamos você, Amandinha, beber bastante aguinha. Bebe tudinho pra não entupir seu caninho por dentro, hein. Olha só, mamãe. Prontinho, Dato. Foi o bastante. Eu tô com tanto choninho, Amandinha. Eu acho que eu vou mimir. É, Mel. Você tá com chono? Então vai sim, Mel. Vai sim, né, que anjo. Que aí quem sabe eu me dou bem. Vai, Mel. Mimir. Vou mimir aqui. Ih, tá ocupado. Ah, então eu vou cair aqui mesmo. Madeira. Lá, 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 lá. Ei, que ancha. A Melzinha já foi mimida? Quer dizer aqui pra mim saber, quer dizer? Eu tô empilhando, hein. Lá, 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 lá. Ai, será que eu vou me dar bem? Lá, 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 lá. Se eu ver, se eu ver, quer ver o... Foi mimir, mimir, chimir, mimir, mimir. Graças a Deus que eu vou lotar meus dois estômagos. Vou pegar minha papinha de laranja. Bem, eu acho que eu vou apelimentar da Melzinha também. Vou morrar pra fora, papinha. Ai, meu Deus, que vida boa. Você é o bolso de papinha. Ei, mas você aí. Você que tá me olhando assim, que joião esbugalhado. Você que ancha nova, né? Então não esquece de escrever, ver tudo. É legal que a gente faz, hein. E dá o nosso like. A gente adora o like. Agora, Alexandre, vai embora que eu vou comer minha papinha. Hum, vamos ver. É, eu acho que eu quero um pouco de papinha. Chuco. Também vou querer chuquilho. Hum, os jovinhos também vão cair bem. Zeleia de uva tão bem. Vocês já chegaram. Vocês só tão joiando o que eu vou papar hoje, né? Hoje eu vou me dar bem, porque a mamãe já tá em casa. Então eu vou comer tudo que eu quero. E você não é minha quiancha ainda, não? Então já se inscreve no nosso canal. Pra você ser nossa quiancha. E também ativa o sininho. Ai, deixa eu ver que eu vou pegar. Esse é o colher que eu vou levar. Hum, doce de leite. Eu adoro. Papinha de molango. Hum, isso aqui também muito me interessa. Amandinha, cadê você? Quem será que tá me chamando? Amandinha, você tá mimido? Não, ela não tá mimido. Alguém aí, por acaso, viu, Amandinha? Onde? Na geladeira? Ah, obrigada. A Alana me descobriu. As quiancha contaram onde eu tô. E agora eu vou ter que me esconder com o meu papá. Amandinha, eu já sei onde você tá. As quiancha falaram. Não é estranho. A mandinha não tá na geladeira. Eu vou procurar ela em outro lugar. Ai, onde eu vou me esconder com o meu papá pra ninguém pegar? Aham, eu vou me esconder ali no armário. Mas tá cheio de roupa, eu não vou caber. Ah, peraí. Vamos lá pro chão, minha papá. Agora você vai ter que se piluletar daí, roupa. Pronto, pronto. Tudo é jovido. Vou aguardar meu papá antes que eu tenha que dividir. Aguardar você também. Ai, o doce de leite que eu adoro. Fica aí, doce de leite, fica. E também a papinha de molhango. Ei, Amandinha, você tá onde, hein? Pintou a sozera, ela me descobriu. Vou entrar no armário. Ai, ai, segue pra lá, segue pra lá, papapalinha tá também. Eu acho que aqui ninguém vai pegar meu papá. Vou fechar a porta. Amandinha, por onde você anda? Estranho, parece que eu ouvi a voz da Amandinha. Mas ninguém sabe me dizer onde ela tá. Amandinha! E eu vou ficar aqui quietinha que a Helena vai embora e não vou ter que dividir o meu papá. Socorro, socorro! Eu quero que ele diga que ele diga que ele diga que ela era raiva! Alguém me chama, por favor! Ah, eu ouvi grito daqui. O que que tá acontecendo aí, Alana? Eu não sei, mamãe. Eu tava procurando a Amandinha e escutei um grito. Eu também escutei os gritos, não era você? Não, mamãe. Ela é eu que tava gritando, não. O que será que a Amandinha tá plantando dessa vez? Eu também não sei, mamãe. Eu acho que eu já tenho uma ideia. Será que a Amandinha se escondeu dentro do armário? Mas por que que ele ia se esconder, mamãe? Não sei, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Amandinha, o que que você tá fazendo aí dentro? Vem cá com a mamãe, Amandinha. O que que tá acontecendo? Por que você tava ali dentro, Amandinha? Eu não queria dividir o meu papá com ninguém. Aí eu me cortei no armário. Depois eu fiquei perda. Aí eu fiquei salada. A Amandinha não pode entrar no armário. O armário é lugar só pra roupa. Ah, mamãe. Eu agora já achei. Mas gata já deu chover minha comida. Olha aí minha comida toda aqui. Ei, e você aí? Você gostou do nosso vídeo de hoje? Já dá o nosso like agora, Alana. Que eu tô esperando, hein? Se você não der like, eu vou comer tudo. Eu vou dividir com você, hein? Ah, deu like. Que bom. Isso mesmo. Tem que dar like pra receber os vídeos novos. E você gostou do nosso vídeo de hoje? Se você não for inscrito, se inscreve logo no nosso canal. Pra você ser nosso aqui hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo. Ai, mamãe. O banho tava bom. É, Amandinha, mas nós já estamos atrasadas. Daqui a pouco vai começar a missa. Se a gente não chegou na igreja ainda. Ai, mamãe. Ai, eu não quero chegar atrasada. Nem eu, Amandinha. Se a gente chegar atrasada na missa, a gente não vai conseguir ver a missa toda. Ah, é, mamãe. Eu gosto de ver tudo, né? Pra falhar de Deus, né? Isso, Amandinha. A gente tem que ver todinha a missa. Pra gente saber tudo que o padre vai falar. Ai, é verdade, mamãe. Ei, você aí do outro lado. Que anjo. Você gosta de ir à missa? Gosta? Na igreja? Eu adoro ir na missa com a mamãe. Quando eu vou com a minha irmã também, eu gosto. Eu gosto de ir com todo mundo. Eu gosto de ir com o papai, eu gosto de ir com todo mundo. Mas, gente. Você já é nossa que anjo? Só é nossa que anjo? Quem se inscreve aqui no nosso canal, hein? Corre aqui e se inscreve. Pra ativar o sininho, hein? Amandinha, Amandinha. Chega de falar. Vamos secar esse cabelo. Tá bom, mamãe. Chega o cabelo, né? Ai, que argim quentinho, mamãe. É assim mesmo, Amandinha. Vem, Amandinha. Pentear o cabelo. Tá certo, mamãe. Pailhada de beija, né? Isso, Amandinha. Tá na hora de ir pra missa já. Vem cá, que a mãe vai colocar em você. Esse aqui no seu cabelinho. Ah, mãe, eu gosto desse que tem um laxinho grande, né? Isso, tem um laxinho grande aqui. E aí, tapa seu cabelinho todo. Ah, eu gosto, mamãe. Acho que fica bonita e fica linda, mamãe. Eu vou colocar em você o sapatinho rosa pra combinar. Ah, é, né, mamãe? O sapatinho rosa é pra combinar, né? Isso. E deixa a mamãe dar o laxinho aqui, ó. Porque tava todo embolado, Amandinha. É, mamãe, tava todo embolado, né? E aí, que embolou por quê? Ah, acontece de embolar, Amandinha. Olha, agora já tá bonitinho. Seu sapatinho de balé. Mas pode comprar patinho de balé na igreja, mamãe? Pode, Amandinha. Não tem problema nenhum, não. Esse sapatinho de balé aqui é bom porque dá pra usar em vários lugares. Dá pra usar no balé. Dá pra usar também na igreja, não dá, mamãe? Sim, Amandinha, também dá pra usar na igreja. Deixa a mamãe fazer um lacinho aqui, pra ele ficar bem arrumadinho. Isso, pronto. Coloca aqui no pezinho. Mamãe, falta o batom. Eu já sei, Amandinha. Olha, um batom rosinha pra combinar com o seu look rosa, laranja e vermelho. Ah, mamãe, vai combinar mesmo, né? Vai, vai combinar sim. Ó, esse batom é rosinha claro. Tem cheio de brilho. Deixa a mamãe passar, Amandinha. Chega pra cá, pra mamãe chegar. Tá bom, mamãe. Paxa aí, ó. Hum, tá ficando linda. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Ai, tá ficando linda. Eu gosto de ir pra igreja bonita, mamãe. Eu sei, Amandinha. A mamãe também gosta que você vá bonita. Olha, deixa eu terminar aqui. Ah, ficou linda, Amandinha. Mamãe, mas falta minha bolsinha com meu biquinho. Eu vou pegar, Amandinha. Ai, Amandinha sempre quer levar a bolsinha com o biquinho dela. Porque, às vezes, na volta, ela vem dormindo no carro. Então, eu vou pegar aqui a bolsinha da Amandinha. Opa! Deixa eu fechar. Prontinho. Colocar aqui o biquinho da Amandinha. Na volta da igreja, a Amandinha sempre tá com soninho. Aí, ela acaba vindo dormindo no carro. Então, eu coloco o biquinho dela aqui. Pra ela poder vir dormindo. Bem tranquila, né, Amandinha? É, mamãe. Tranquilo e calma. Vem, Amandinha. Coloca a bolsinha. Prontinho, mãe. Ah, achei que eu fiquei linda. Agora, eu vou lá na igreja rejar pra Deus, sabe? Ei, amiguinho. Não pode rapar fora do nosso bicho e dar like, não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo. Não, eu não vou dar beijo. Não que eu sou de batom. Vai se acabar meu batom. Tchau. Ai, o tio da bugina. Ai, Gabriel. Ai, Gabriel. Pega logo a bugina. Ei, tio da bugina. Me espera que eu tô indo. Eu também. Espera, tio da bugina. Ah, e aqui em casa já só tem criança desesperada. E você? Você quando vai pra escola também fica desesperada? Sim? Corre, corre. O tio da bugina. A mamãe tá chamando. Papai, a vovó. Fica. Então quer ver aqui pra me saber. O quê? Você não me conhece? Então é porque você não é minha criança. Pra ser minha criança tem que se inscrever aqui no meu canal. E também ativar o sininho. E não se esquece de dar nosso like. Ai, meu Deus. Estou atajada. Ai, eu vou ir pra escola, pra escola. Tio da bugina, me espera. Eu também tô desesperada. Espera aí. Eu tô cegando, eu tô cegando. Ceguei, professora. Ei, eu tô vendo, Amandinha. Pode entrar e se sentar no seu lugar. A vida de estudante é muito difícil. Ah, Mel e Alírio estão fazendo fofoca no corredor. É, é, é. Professora. Já sei, Mel. Você tá correndo porque tá atrasada, não é isso? É, cara. Ai, ai. Ai, ai. E você, Lilo, também tá atrasada, né? Eu tô desempelada, professora. Ai, ai. Gente. Meninas, hoje a aula vai ser muito especial, porque vai ser uma aula de artes. Ai, cadê elas? Ai, logo hoje que eu vim aqui perturbar elas, elas não estão aqui. Ah, vocês estavam com saudade de mim, né? Eu sou a prima, quer dizer, a prima Thaís. O quê? Elas estão na escola? Hum, então eu tenho um plano. Ei, amiguinho. Você, por acaso, quer dar um passeio lá na escola das minhas primas? Vai lá, amiguinho. Vai. Mas que barulho é esse? Ai, o rato. O rato. Aonde tem rato pra você chora? Ali, ali no chão. Ai, o rato. O rato, o rato. Tira o rato daqui. Ih, sujou. Vou lá pra fora. Ai, ai. Tem uma gambá. Não é gambá, bestada. É o rato. É o rato. Ai, o rato. Calma, seu ratinho. Calma. Não precisa correr feito desempelado. Vem cá, seu ratinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Vem cá, seu fofo. Mas que ratinho fofo. Ah, você é tão bonito, seu lindo. Você não precisa ficar com medo dessas quieturas que estão tudo ditando, hein? Eu vou te proteger. Vamos lá, seu rato, pra hora do requeio. O que foi? Vocês, por acaso, nunca viram um ratinho fofo? Então, olha aqui, olha. Ele é muito fofo. As meninas estão tudo com medo do rato. Mas eu nem tenho medo do rato. Ei, você aí. Você é minha criança, é? Só é minha criança que se inscreve aqui no canal. Então, se inscreve correndo aqui no canal. Ativa o sininho e dá o nosso like, hein? Porque a gente adora like. Um beijo. Ah, o ratinho vai dar um beijo em você. Se você ganhou um beijo do meu ratinho, quer vir aqui pra mim saber? O ratinho da Mandinha me deu uma bezoca. Ei, você aí? Você mesmo aí que tá joiando pra mim. Hoje a gente tem surprezinha dos Tows. Você gosta dos Tows? Eu gosto porque eles têm cabelo de verdade. E o meu cabelo é de plástico. Se você quer ver os Tows, dá uma chuva de like pra gente. Eu quero ver os Tows, Amandinha. Eu preciso dar uma chuva de like? Você não, que atula. Só as minhas que ancha que pichijam. Oh, Amandinha. Eu sou a chua que ancha. Calo que não, abestada. Você é minha irmã descabelada. Hoje as meninas têm surpresinhas dos Trolls. Hoje quem vai brincar é a Linda, a Amandinha e a Lilo. Esta surpresinha do Troll é muito fofa. E ela é da série 3. Nesse saquinho tem algum Troll escondido aqui dentro. Então vou abrir pra gente ver o que tem escondido aqui dentro. Com certeza um Troll bem legal. Ah, eu já estou vendo aqui o cabelinho dele. É lilás. E tem alguma coisa aqui dentro também. Ah, é o nosso guia de colecionador. Aqui está a lista de todos os Trolls que a gente pode pegar. Estes aqui também. Os Trolls são bem engraçados. Uau! Este Troll só tem os pezinhos. E muito cabelo. O cabelo dele é bem fofinho e é lilás. Ah, mas eu não conheço esse Troll. Você aí de casa sabe qual é o nome dele? Se você sabe, deixa pra gente aqui nos comentários. Olha aqui, Lilo, o seu Troll. Mãe, mamãe, cadê o Troll? Eu já estou vendo o cabelo dele? Esse é assim mesmo, Lilo. Olha, ele só tem os pezinhos. Ih, nunca vi um Troll achim. Vou abrir agora da Amandinha. Será que é um Troll só com cabelo? Vamos ver então. Eu acho que esse aqui é diferente. Já estou vendo aqui que o cabelinho é rosa. Será que só tem cabelo e pezinho? Ah, não! Esse aqui é diferente. Também tem aqui o guia de colecionador. Como o outro, que era o da Lilo. Tudo certinho. Este Troll é bem fofinho. E esse tem o corpinho todo. O cabelinho dele é rosa. Todo pra cima, mas é bem macio. Tem o narizinho verde. Uma calça. É uma bermudinha. Na verdade, azul com xizinho rosa. E ele não tem blusinha. Você sabe o nome dele? Então escreve aqui nos comentários. Olha seu Troll, Amandinha. Ih, mamãe, ele tem cabelo roja. E eu adoro cabelo roja. E agora só está faltando o Troll da Linda. Será que é uma surpresa repetida? Tomara que seja diferente. Ah, tem um cabelinho rosa também. Vamos ver se é repetida. Ah, podia ser essa Troll aqui. Que eu acho tão fofinha. Será que é repetido? Vamos tirar com calma. Ó, é repetido. É igualzinho da Amandinha. O cabelinho rosa, o nariz verdinho e a calça azul. Mas mesmo assim, ele é um Troll muito bonitinho. Olha que linda. É o irmão gêmeo da Amandinha. Ih, é igual a Amandinha, mamãe? Não, não, não. É o irmão gêmeo do Troll da Amandinha. Ah, xin, mamãe. Mas ele está pexijando a xin pentear o cabelo. Não é, mamãe? Eu acho que ele bigou o cascove igual a Lilo. Não, linda. O cabelinho dele é assim mesmo. Todo pra cima. Nossa, que jeito diferente de She Fashion. Essas foram as surpresinhas de hoje. Essa aqui é da Linda. A Amandinha, que é igual. E da Lilo. Esse da Lilo é o mais engraçado. Ele é um Troll que só tem pezinhos e cabelo. Ele não tem corpo. Mas você pode dizer aqui qual você achou mais bonito. E vocês já podem dizer pra gente qual é o mais bonito. Se você gostou dessa chupezinha, não esquece de dar nosso like. Mas e você aí, quietinho no canto? Você é novo aqui, né? Eu nunca vi você aqui. Que atula! Não esquece de se inscrever no nosso canal. Pra você ver tudo legal que a gente faz. Aqui tem criança joiuda. Tem criança que não toma banho. Que criança fecha. Que criança que não penteia o cabelo. Igual esse aqui, ó. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!